Olha só galera, essa é outra questão que vocês me mandaram aqui. A camada de ozônio está se recompondo na Antártida, dizem os cientistas. Apesar das frequentes más notícias sobre o aquecimento global, pesquisadores afirmam ter encontrado evidências de que a camada de ozônio na Antártida está começando a se recuperar. Os cientistas disseram que em setembro de 2015, o buraco na camada estava a 4 milhões de quilômetros quadrados menor do que no ano 2000, uma redução do tamanho semelhante ao território da Índia. Os ganhos foram atribuídos à eliminação progressiva de longo prazo dos produtos químicos que destroem a camada de ozônio. A produção natural e a destruição do ozônio na estratosfera se equilibraram ao longo do tempo, o que significa que historicamente existe um nível constante para proteger a Terra, bloqueando a radiação ultravioleta prejudicial do Sol. O oxigênio na estratosfera reage naturalmente pelo efeito da radiação ultravioleta proveniente do Sol na produção de ozônio, de acordo com a seguinte reação. Então temos aí a formação de O2, aliás, do O2 formando O3, através da radiação cósmica. Sendo assim, a diminuição do buraco na camada de ozônio, noticiada na reportagem, indica que entre os anos 2000 e 2015, O. Galera, a chave para essa questão aqui é você prestar atenção nesses termos aqui. Olha só, ele falou que houve um equilíbrio, tudo bem? Olha só, a produção natural e a destruição do ozônio na estratosfera se equilibraram. Produção e destruição, tudo bem? O que acontece? A destruição da camada de ozônio, ela ocorre principalmente pelos, né, por causa da catalisação que acontece pelos CFCs, beleza? Os CFCs, que eram utilizados como propelentes em sprays, aerosóis, beleza? E várias outras coisas aí, mas a ideia de ser propelente. O que é propelente? É uma coisa que você coloca dentro de um recipiente para expulsar outro. Por exemplo, você tem o seu desodorante aí, você tem o seu inseticida, você quer que o inseticida, o seu desodorante saia de dentro da lata e vá para fora, tudo bem? O que você faz? Você coloca um propelente, um gás lá dentro, que não vai ter função, certo? A não ser empurrar aquela substância para fora. Só que esses CFCs causavam a destruição da camada de ozônio. E aí, qual o problema da camada de ozônio? Existem, basicamente, três tipos de radiação ultravioleta, UVA, UVB e UVC. Quando você passa protetor solar, você passa contra UVA e UVB. Por que você não passa contra UVC? Porque a camada de ozônio nos protege dessa radiação ultravioleta tipo C, beleza? Só que se a gente destruir essa camada, a gente vai acabar precisando de protetor solar tipo UVC também, tá bom? Então, é por isso aqui. Então, se a gente tem uma destruição, mas a gente também tem uma formação, se a gente destrói mais do que forma, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma diminuição dessa camada, o buraco na camada de ozônio, tudo bem? Só que como a gente deixou de utilizar esses CFCs, a gente diminuiu a nossa destruição da camada de ozônio, beleza? Diminuiu isso porque eles não são os únicos, são os principais, beleza? Então, a gente diminuiu a destruição mantendo a formação. Então, a gente continuou formando e diminuindo a parte de destruição. Então, houve o quê? Olha só, a nossa resposta vai ser a letra A. Taxa média de produção de ozônio na estratosfera foi maior que a taxa média de destruição. Porque se elas fossem iguais, se a taxa de formação e destruição fosse igual, o buraco na camada de ozônio ia se manter constante. Ele não ia aumentar, mas ele também não ia diminuir. Para ter diminuído, quer dizer que eu formei mais do que destruí, tudo bem? E aí, como já tinha um déficit, já tinha um buraco, esse buraco está diminuindo. Vai chegar um ponto em que a gente vai ter novamente, vamos dizer assim, a totalidade. A gente vai conseguir recuperar completamente a camada de ozônio ali. Tudo bem? Não pode ser as outras respostas justamente por causa disso. Letra B. A razão entre a concentração de ozônio e a concentração de oxigênio permaneceu constante? Não. A gente aumentou a quantidade de ozônio, certo? Porque senão a gente ia manter esse buraco. O buraco, gente, não é exatamente um buraco físico só. A gente tem essa questão física mais nos polos, devido à menor mobilidade de gases e tal. Mas quando a gente olha nas outras regiões mais próximas ao Equador, como os gases estão se movimentando muito, a gente não tem exatamente um buraco. A gente vai ter uma menor quantidade de ozônio, uma maior rarefação, né? A gente vai estar mais rarefeito de ozônio ali. E os raios ultravioletas conseguem passar por ele, conseguem passar pela camada com maior facilidade e chegar na gente. Tudo bem? Nos polos, como a mobilidade de gases acaba sendo um pouco menor, você acaba realmente tendo um espaço ali. Mesmo esse espaço, esse buraco, gente, no centro dele a gente tem ozônio, só que é uma quantidade menor. Não é assim, não há ozônio ali no meio. Não é um buraco exato. Tudo bem? A gente tem uma região que tem maior concentração e uma região que tem menor concentração. E aí a região que tem menor concentração, a gente fala, que permite uma maior passagem ali e isso seria o buraco em si. Tudo bem? Vamos lá. Então, letra B está errada porque o ozônio aumentou, justamente por isso que diminuiu o buraco. Tá certo? Letra C. Presença de catalisadores poluidores como CFC deslocou o equilíbrio. Gente, catalisador não desloca equilíbrio. Ele acelera a reação, tudo bem? Mas ele vai fazer com que o equilíbrio atinja, seja atingido mais rápido. Mas ele não vai deslocar equilíbrio não, beleza? Constante de equilíbrio da reação. Uma determinada temperatura foi alterada. Gente, para alterar a constante, eu tenho que alterar a temperatura, tudo bem? Eu tenho que mudar a temperatura. Tudo bem que o planeta está aquecendo aí, mas não vai ser isso que vai estar favorecendo aqui não, beleza? Então, a gente considera como se a constante aqui não tivesse sofrido grandes alterações, tudo bem? Vamos considerar aqui então que essa resposta de alterar o valor da constante está errada. Nível de radiação ultravioleta na estratosfera aumentou, tornando possível transformação de ozônio. Gente, a radiação que chega do Sol até a gente, ela sofre algumas alterações. O Sol passa por ciclos em que ele tem uma maior intensidade, uma menor intensidade. Mas isso não é suficiente para mudar tanto essa quantidade de conversão de ozônio aqui não. O que aumentou a quantidade de ozônio, diminuindo assim um buraco, foi a sua menor degradação, beleza? Foi a sua menor degradação, tudo bem? E mesmo porque quando a gente tem um aumento das radiações solares, a gente acaba tendo outros efeitos aí também, tá bom? Então não é letra E, realmente a nossa resposta é a letra AI. A taxa média da produção de ozônio na estratosfera foi maior que a taxa de destruição. Por isso que a gente acabou conseguindo recuperar, teve um saldo positivo aí.